Fala nação rubro-negra, saudações, fala aí meus amigos, muito bom dia nessa segunda-feira, venho trazendo os acontecimentos do domingo, tá gente? Graças a Deus nós vencemos no sábado, valeu a pena, valeu, valeu, poderia ter sido muito mais, se o Liu Gabi não tivesse perdido os 3 ou 4 gols fora o pênalti, mas valeu, valeu a vitória, não vou criticar não, valeu. Ele foi meio irônico, até na comemoração, mas valeu, faz parte, ele é assim mesmo, faz parte do estilo dele, então vamos lá pessoal, vou falar do Bruno Henrique, a cirurgia foi feita ontem e parece que correu tudo bem, graças a Deus. Bruno Henrique foi operado neste domingo no hospital Copa Star e o procedimento foi realizado nas reconstruções dos ligamentos anterior, do ligamento anterior cruzado, do ligamento colateral lateral e do ligamento posterior do joelho direito. Vamos falar também que o atleta terá alta hoje, vai ter alta hoje e iniciará a fisioterapia no dia 4 de julho, né? Vai começar a fisioterapia e esse tempo de cura dele vai levar de 10 a 12 meses, como já foi dito anteriormente, né? Esperamos que corra tudo bem, né? Nesse tempo e que ele volte melhor ainda de como ele estava, né? Porque é um cara que a gente sabe que entrega tudo, tudo de si em campo, né? E faz muita falta. Valeu, vamos para a próxima? Vamos para a próxima, então. Dorival Júnior, segundo Mauro César Pereira, o técnico pretende subir, né? O Matheus França, que fez a cirurgia, né? Operou a tíbia e aparentemente se recuperou muito bem, já fez alguns jogos aí pelo sub-20, né? E foi muito bem, estava voando, nem parece que teve uma fratura, né? Também a idade ajuda, né, pessoal? A idade ajuda. Dorival aguarda apenas a recuperação total do jogador, né? E vai reintegrá-lo ao time titular do Mengão. É, boa sorte pro garoto, o garoto realmente é muito bom de bola esse Matheus França, é mais uma joia do Mengão e tem tudo pra jogar no profissional, teve algumas atuações, jogou muito bem, entrou muito bem e é mais um pra somar, né? É mais um pra somar e vamos lá, vamos com tudo porque o moleque é bom de bola, boa ideia do Dorival fazer isso, é muito bom, né? Pra gente. É, sobre Andrés Pereira, pessoal, o jornalista Marcelo Razan trouxe novidades, né? Ontem e publicou que o Fulham da Inglaterra já acertou um contrato com o Manchester United e o Manchester, por sua vez, já aceitou a proposta. É, a proposta foi, um acordo com o Manchester foi feito para a compra do jogador Andrés Pereira, por 10 milhões de libras, mais 3 milhões de libras em bônus, é, e um percentual de futura venda, né, pro clube. Agora a transação que pode passar dos 75 milhões de reais, é, pode ser fechada a qualquer momento, qualquer momento isso pode ser fechado, ou seja, Andrés não é mais do Flamengo, o contato dele é quinta-feira, dia 30, acabou, ele joga na quarta-feira pela Libertadores e é a sua última partida. Sábado foi a última partida pelo Brasileirão e quarta será pela Libertadores. Dorival Júnior, quando acabou o jogo no sábado, ele, na entrevista, ele falou que queria contar com o jogador, ele falou que seria uma das melhores contratações que o Flamengo faria, mas infelizmente, como foi dito antes, o Flamengo deixou a desejar com o Manchester. Então, os ingleses não gostaram da postura do Flamengo e com isso estavam abertos a qualquer proposta com qualquer outro clube, tirando a prioridade do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a prioridade desde o momento em que, no início do empréstimo, ele tinha o direito de compra e tinha especulado um valor já, já tinha acertado um valor. O tempo passou, nada foi dito, o Flamengo não se movimentou, não deu declaração, não foi lá, não deu satisfação, os ingleses ficaram esperando e nada foi dito. Então, perdeu a prioridade. É isso que acontece. A transação agora pode passar dos 75 milhões de reais e agora só aguarda o aval do Andres, porque o Manchester já aceitou a proposta. Agora só depende do Andres. Eu acho que não depende muito, né? A não ser se ele falar, eu quero ficar, eu não sei se isso tem um valor, um peso, né? Porque o valor dado por ele é grande, né? O Manchester não quer sair perdendo. O Flamengo quer empréstimo. Reduziu o valor. Agora chega um clube que dá essa quantia, acho difícil, né? Acho que a gente tá dando adeus ao Andres. Eu gostaria que ele ficasse. Sinceramente pra você, eu gostaria que ele ficasse. Ele subiu muito de produção. E não é ter subido de produção. O moleque é bola. Quando ele veio por empréstimo, foi dito isso, moleque é bola. Ele já chegou na estrela fazendo gol, foi bem. Infelizmente, o que fez a queda dele foi aquela bola que ele entregou na Libertadores, gente. Isso pode acontecer com qualquer jogador. Eu não tomei raiva pelo jogador por causa disso. Tenho muitos conhecidos, eu conheço pessoas que têm ódio dele por causa daquele jogo. Não é, infelizmente. Podia ser o craque do time entregar aquela bola. E aí? Entendeu? É complicado. Aí teve aquela queda de rendimento, teve aquele problema psicológico que ele teve. Infelizmente, muita coisa ocasionou a queda dele. Mas ele voltou, ele voltou e voltou bem. Ele quase sempre um dos melhores em campo. Então, infelizmente, pra mim é uma perda. Até porque o Flamengo não recompôs o meio campo, ainda não trouxe um volante. Então, vai ter mais um desfalque nesse momento que a gente precisa de toda a força. Porque são dois jogos contra o Tolima e tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético. A gente precisa de toda a força no Maracanã e fora a caminhada no Brasileiro. Porque a gente precisa dessa recuperação. Vencemos o América, mas a gente precisa vencer mais jogos. Porque estamos a três pontos só do primeiro time que está na cabeça da zona de abaixamento. Então, está complicado. Agora, os ingleses tentam convencer Andrias a aceitar a proposta. Vamos aguardar esses últimos capítulos. Porque hoje é segunda e tem até quinta-feira só. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Se vai fazer algum movimento ou se vai abrir mão e vai largar de mão mesmo. É isso aí. Gente, para você que ficou até aqui no vídeo, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ok? Aperta esse botãozinho aí, inscreva-se. Aciona o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz a você. E deixa o like, por favor. Deixa aquele like esperto. Dá essa moral para o canal. Valeu, conto com vocês e até a próxima. Valeu, nação. Saudações.